A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há um rapaz que se chama que foi e não voltou Não sei o que lhe deram, nada dele restou E todos perguntam como vai o João Ele responde, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Continua calado e sem perceber O que eu vejo assim, o que eu vejo ver Cresceu a barba e voltou a beber Mas tudo está igual, tal como nunca deve ser Olhem só o que aconteceu O João desapareceu Que arma era aquela que ela tinha E que tiro deu na cozinha A CIDADE NO BRASIL A fraqueza é uma luz que não se vê O desalento que me troca a amarei Se o tempo passasse e me deixasse em paz Se o tempo passasse e me deixasse em paz Mas só com as ondas eu reparei Com o passar dos anos eu reparei O que ontem sabia Hoje eu não sei Hoje eu não sei Hoje eu não sei Se o tempo passasse e nos deixasse em paz Se o tempo passasse e nos deixasse em paz Se o tempo passasse e nos deixasse em paz Se o tempo passasse e nos deixasse em paz Se o tempo passasse e nos deixasse em paz Se o tempo passasse e nos deixasse em paz Se o tempo passasse e nos deixasse em paz Se o tempo passasse e nos deixasse em paz Não me digas que tenho mau gosto e tudo me faz feliz Seca todas as minhas tintas, queima-me os livros e sai Acorda sem encontrar o vestido, vê se ainda estou vivo e sai Leva mais uma camisa com suor e bebida Eu não sou teu, mas às vezes parece que sim Eu não sou teu, mas sei bem o que tu és para mim Na estrada contame o conhecimento Enquanto eu comento a tua má condução De nada, de servir a chorar, pois quando tu me deixares eu não Eu não sou teu, mas às vezes parece que sim Eu não sou teu, mas sei bem o que tu és para mim Eu não sou teu, mas às vezes parece que sim Eu não sou teu, mas sei bem o que tu és para mim Eu não sou teu, mas sei bem o que tu és para mim Eu não sou teu, mas às vezes parece que sim Eu não sou teu, mas sei bem o que tu és para mim Eu não sou teu, mas sei bem o que tu és para mim Eu não sou teu, mas às vezes parece que sim Eu não sou teu, mas às vezes parece que sim Nunca pensei em ser alguém Sempre pensei que alguém seria O dia chegou Nada mudou E não sou aquilo que queria Está tudo bem Serei alguém Só não sei em que dia De olhar apagado Sonho deitar Caminho sozinho Neste triste fase Voz desligada Vida em calhar Deslize sozinho Pela madrugada Nunca pensei em ser alguém Sempre pensei Que alguém seria O dia chegou Tudo mudou E se calhar Era o que eu queria Está tudo bem Não sou ninguém E já passou quase uma vida Está tudo bem Não quero ser ninguém Só quero estar bem Ao fim do dia Não me fazes perder A cabeça Porque eu faço E perco agora No princípio A dor que recomeça Vai além E mais De dentro para fora E eu não posso mais E eu não posso mais E eu não quero mais Eu não consigo mais E vou morrer E as estrelas Fazem figuras Que não lembram a ninguém Mas não me fodas E não as faças Tu também Perdi-me todo Esgotei a força Bati no fundo E enterrei O coração No fim do mundo Não interessa Tenho de ir embora Para nunca mais voltar Tenho de ir embora Antes que prefira ficar Porque eu não posso mais E eu não quero mais Eu não consigo mais E vou morrer E as estrelas Eu vou e dou-te um milhão Delas Escolhe quais Mas não me fodas Mas não me fodas mais Mas não me fodas mais Mas não me fodas mais Porque eu não estou bem Porque eu não estou bem E vou morrer Porque eu não estou bem A falar Eu fico horas A pensar No tempo Que passei Sem respirar Sem respirar Mas não me fodas mais E a vida Mas não me fodas mais Mas eu não posso mais E o que eu não posso mais Porque eu não posso mais Fantasia, ficção, terror O velho lento, a dama, estour Vem ver a ser quem nos vai salvar Quando tudo acabar Procuro algo nos jardins da ira Mas não encontro saída Esta cidade já nem terra é Mal tenho um sítio onde meter-me de pé Mal tenho um sítio onde meter-me de pé Salva-me por favor Mal tenho um sítio onde meter-me de pé Mal tenho um sítio onde meter-me de pé Mas não encontro saída Mas deixas-me saída Não sei o que eu não quero é Mal tenho um sítio onde meter-me de pé Procuro algo nos jardins da ira Mas não encontro saída Esta cidade já nem terra é Mal tenho um sítio onde meter-me de pé Mas não encontro saída Olha a androAR Não sei o que eu não quero ter de pé Mas não pencro saída Mar beasts-me saída Uma würde ter de pé O que é o que é o que é? Obrigado.